Apareceu o papelzinho certinho lá com o meu nome, Sueli Simão, de Presidente do Castelo Branco. É emocionante. Sueli largou tudo o que estava fazendo e resolveu pela primeira vez marcar a cartela do Balissote. Sentou neste cantinho do sofá e quando cantamos a bolinha de número 19, aí a emoção foi grande. Nunca acompanhei. E aí estava ajeitando a churrasqueira lá, teve um churrasquinho no sábado à noite, ele estava ajeitando e eu vim acompanhar. Vim aqui na sala para a gente marcar. Aí meu esposo falou assim, não precisava marcar, que eles vinham na casa. Falei, não, mas eu gosto, eu vou acompanhar. E aí comecei a marcar e vi que a minha cartela foi premiada. No dia eu lembro certinho que foi o número 19, que fechou a cartela com 19, aí fiquei aguardando falar meu nome. E aí era que falou os três ganhadores, por ordem alfabética, eu fui a última, fiquei mais tensa ainda. Aí eu vi que era eu mesma. De acordo com a Sueli, o marido que compra o Balissote para ela. Ela sabe por quê? Então, tudo começou com um sorteio que teve na igreja, né, no Vilha. Ele jogou os papelzinhos para cima lá e tirou meu nome. Aí ele falou, ó, você tem sorte? Porque jogou para cima, né, você vai começar a comprar o Balissote para você. Aí de uns sete meses para cá ele começou a me presentear com o Balissote. E aí foi onde, graças a Deus, deu certo, né. Ela levou exatamente 38.333 reais. E o que ela vai fazer com o dinheiro? Terminamos a reforma agora, por esses dias, então sempre tem alguma, né, algumas contas que ficou e graças a Deus o dinheiro vem numa boa hora. Agora eu posso dizer que só ganha quem compra. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto